Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal, mais um vídeo de PES 2021 Mobile, rapaziada? E cara, vamos que vamos aí de destaques, né rapaziada? Mano, muito insano o Cristiano Ronaldo chegou aí pra gente, né? E bom, já peço pra você deixar o likezão aí, beleza? Vamos bater 500 likes nesse vídeo aqui. E cara, muito obrigado de coração. A gente chegou a marca aí de 50... Nossa, mano, tô falando até errado aqui. De 64 mil inscritos. Caraca, muito obrigado, família. Sim, mano, já chegamos aí na marca de 64 mil inscritos. Vamos que vamos aí nessa caminhada aí, né cara? Rumo aos 70 mil, né? E bom, estamos aí agora, né mano? Atualmente estamos precisando de 5.957 inscritos, certo? Vamos que vamos, né família? Vamos que vamos. Então, se você for novo por aqui e gostar do conteúdo, peço pra que você se inscreva. E você que acaso assiste os vídeos aqui no canal e não é inscrito ainda, peço pra você se inscrever também, né mano? Então não perde tempo, meu parceiro. Cara, muito insano, velho. Muito obrigado de coração mesmo. Uma marca muito impressionante aí, né? É... 64 mil inscritos. 64 mil pessoas, né família? Caraca, é muita gente, mano. Você tá ficando é doido. Então, vamos bater 500 likes no vídeo aí, né cara? Pra comemorar, né mano? Só bora. E vamos na nossa caminhada aí rumo aos 70 mil inscritos. Agora falta aí 5.957, né? Mano, ao longo dos dias, né cara? A gente só tá conseguindo abaixar aí cada vez mais essa meta, mano. Muito obrigado a todo mundo aí que tá fortalecendo. É... Tá fortalecendo aí, né? Compartilhando, fazendo tudo pra ajudar aí. Muito obrigado de coração. Beleza? Então vamos lá, né família? Vamos ver aí se a gente consegue tirar o robôzão. Vamos ver o que vai rolar aí. Nesse... Nesse pack open aqui, né rapaziada? Então vamos lá, né? Vamos lá. Esse vídeo aqui, rapaziada, era pra sair mais cedo, mas... Acabou que não deu. Mas... Beleza, né? Vamos aqui, ó. Eu vou girar isso aqui, mano. Cancela aí 10 vezes o bagulho aí. Inglaterra. Bola prata. Beleza. Vamos lá, então. Dar continuidade aqui nos destaques. Vou estar olhando a ficha aqui do CR7. Muito brabo, hein, mano? Cristiano Ronaldo insano. Muito apelão, né, cara? Cristiano Ronaldo normal aqui, mano. Nas partidas que eu ponho ele é muito apelação. Imagina agora ele de destaque, né? Destaque vai estar apelão demais. Beleza. Mas furar pra França, né, cara? Furar pra França. Já deixem nos comentários, rapaziada. Se vocês estão... Se vocês giraram aqui os destaques. E se você girou, quem é que você tirou? Beleza? Deixem nos comentários. Que eu quero saber de todo mundo aí. Quem já girou, conseguiu tirar o Cristiano Ronaldo. Quem não conseguiu. E também quero saber aí se você estava esperando sair vídeo aqui pra girar, né, mano? Mas vamos lá, né, cara? Vamos aqui tentar fazer um bug pra tirar o Cristiano Ronaldo. Porque é insano, né, mano? Aqui nós grava, rapaziada. Se a gente conseguiu, é claramente que a gente posta. Se a gente não conseguiu, eu posto também. Por quê? Porque eu quero trazer, rapaziada, bugs que possam ajudar vocês. Esse é o intuito de eu trazer bugs aqui pra tirar a lenda. Pra tirar algum jogador aqui nos destaques. Tirar os jogadores mais top. Entendeu? Ó, se liga esse bug. Vocês já pegaram a visão, né? Eu deixei de clicar no Cristiano Ronaldo ali. Comecei pelo goleirão. Cliquei em todos. E agora, por último, eu estou clicando nele três vezes. Certo? Esperar uns três segundinhos aqui. Beleza? Vamos ver. Ó, foi lá pra Espanha. Jogador aí do Barça. Vamos ver quem que é. Jogadorzinho aí do Barça. Fernando Torres. Vamos ver o nível que ele é. Caraca, nível 45, mano. Muita apelação, hein? Fernando Torres. Bravo. Temos mais duas oportunidades. Eu vou fazer novamente esse bug, rapaziada. Vou fazer esse bug aqui novamente. Ó, não cliquei no Cristiano Ronaldo. Porque ele é o jogador que eu quero. Ele é o jogador que eu tenho que clicar por último. Porque ele é o jogador que eu quero. Entendeu? Então, ó. Venha e clica aqui em geral, ó. Todo mundo uma vez. Tá? Igual vocês viram, mano. Esse bug aqui, véi. Quando ele funciona pra valer mesmo. Eu posso fazer esse bug aqui pra qualquer jogador. Que eu tiro os jogadores que eu quero, mano. Isso eu falo que já aconteceu muitas e muitas vezes. Dos três giros eu consegui os três jogadores que eu queria. Tá ligado? E muitas vezes também. Quando ele não traz o jogador que eu quero, rapaziada. Ele traz aí jogador stop. Bom, Fernando Torres foi um jogador brabo, né, mano? 89 de over e jogou 45. Ponta de direita. Muito brabo. Ó. Ó. O que que eu tô falando, irmão? O que que eu acabei de falar, rapaziada? Que quando ele não traz o jogador que eu quero, ele traz o jogador pelão. E agora ele trouxe o jogador que eu quero. Caraca, mano. Cristiano Ronaldo. Nossa, irmão. Meu parceiro. Zerei o game, rapaziada. Zerei o game. Não. Esquece. Zerei. Não, humilda. Só de raiva agora. De raiva não, né, mano? Bom. Felicidade. Só de felicidade aqui. Eu vou clicar nesses ícones aqui. Beleza. E. Ó. Clicar três vezes neles. Ó. Ver mais. Posição aqui. Falta eu tirar ícone. Caraca, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu amigo. Que que é isso? Família. Irmão. Caraca, velho. Nível 30, game. Irmão. O que que aconteceu aqui? Alguém me explica alguma coisa, rapaziada. Alguém explica, mano. Bugue pra tirar o Cristiano Ronaldo. Bugue pra tirar a ícone. Que que é isso? Que vídeo é esse, rapaziada? Que vídeo é esse? Não. Não, humilda, mano. Eu acho que eu nunca pedi essa meta de likes aqui, rapaziada. Sem maldade. Eu acho que eu nunca pedi. Essa vai ser a primeira vez, irmão. Essa vai ser a primeira vez. Vamos bater mil likes nesse vídeo, rapaziada. De coração. Que vídeo é esse, irmão? Caraca, mano. Eu acabei de tirar o Cristiano Ronaldo. Porque o objetivo era tirar o Cristiano Ronaldo, tá ligado? Tirei e sobrou 100 moedas, mano. Falei, ah, vou virar aqui. Fazer um bug aqui no Tottenham. Pronto. Tá aí. Caraca, mano. Não humilda mesmo. Não, na moral. Mil likes nesse vídeo, rapaziada. E se você for novo por aqui. Gostou do vídeo, mano. Quer mais vídeos como esse. Você tá no canal certo, irmão. Se inscreve aí no canal, então. E, cara, eu quero ver geral compartilhando esse vídeo. Geral comentando o que vocês acharam disso. Certo? Eu vou tá dando coraçãozinho no comentário de todo mundo. E, mano, é isso, velho. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Porque eu tô sem palavras, mano. Tô sinceramente sem palavras. Muito bravo. Beleza? Mas é isso, rapaziada. Rumo 70 mil inscritos. Se inscreve aí. Compartilha esse vídeo pra geral. Mil likes no vídeo, não humilda. E é isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. Forte abraço. Amo todos vocês. E fui!